APIs de SMS com confiabilidade, escalabilidade e segurança. Mensagem SMS. Quanto mais barato, melhor, certo? Hum, será mesmo que vale a pena economizar acima de tudo? Quando o assunto é disparo de SMS, é melhor ter cuidado com as ciladas. Antes de tudo, é fundamental frisarmos que não. SMS não é tudo igual. E por isso, a busca por custos reduzidos para esse serviço tem levado a práticas duvidosas que comprometem a qualidade do serviço e produtos entregues aos clientes. As práticas mais comuns para baratear o serviço são o uso de chipeiras e rotas piratas. Apesar de não serem proibidas, as SimFarms, conhecidas como chipeiras, não são meios totalmente legais, pois tratam-se de chips de pessoa física pré-pagos, comprados por empresas e plugados em máquinas que fazem disparos massificados. Sendo assim, muitas vezes, esses sistemas são operados por agentes mal intencionados, que estão em busca de coletar os números de telefone e informações pessoais dos clientes para aplicar golpes, o que acaba violando os termos e condições das operadoras de celular. Ou seja, no lugar da economia, você terá um prejuízo gigantesco com multas por infringir a LGPD, além, claro, de causar um impacto negativo no cliente. Entenda que a implementação dessa estratégia deve focar em oferecer um serviço prêmio, que vá além de somente enviar mensagem. Ela deve ser rápida, segura e transparente com o cliente. E o mais importante, escolha um provedor confiável que utilize rotas homologadas e que esteja conectado diretamente com as operadoras de telefonia. Sim, eu estou falando da Cinti mesmo. A Cinti leva a segurança muito a sério. Além da conexão direta e homologada com as operadoras móveis do país, estamos alinhados com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPR, e temos certificações ISO 27001, 27701 e 27018, as quais garantem privacidade e confidencialidade da informação. Conte com a Cinti para proteger os seus clientes e a sua empresa.